Olha, em Sorocaba, a Defesa Civil interditou a Unidade Básica de Saúde do Jardim Rodrigo e a 617 na manhã de hoje, após uma denúncia de risco de explosão. Que é a entrada das informações pra gente, que tá aqui com a gente, é o Gledson Félix, que vai contar mais sobre essa história. Olá, Gledson, boa tarde. Boa tarde, Carlão, boa tarde a todos. Essa denúncia de explosão fez com que as consultas médicas e os exames que seriam realizados aqui na UBS do Jardim Rodrigo fossem remanejados para o UBS do Lopes Oliveira, lá na Vila Helena, que fica aqui também na Zona Norte. O CAPS, que fica na UBS Lopes Oliveira, será transferido provisoriamente para a UBS do São Guilherme. Bom, agora falando da denúncia, né? Essa história começa anos atrás, lá em 2013. Esses prédios foram construídos em uma área onde funcionava um antigo lixão clandestino. Depois de pronto, a Prefeitura, na época, descobriu que embaixo da terra havia gás metano acumulado e risco de explosão. Então, foram feitas obras para a retirada do gás e as inaugurações só aconteceram em 2016. Segundo a Prefeitura, foram feitas denúncias para os servidores sobre o risco de explosão e foi feita uma inspeção de segurança na semana passada, que apontou que uma área do prédio que não estava sendo utilizada está comprometida, né? Agora devido aos equipamentos que fazem parte do sistema de captação de gases não estarem funcionando. A Prefeitura informou também que não existe um contrato da empresa que faz a manutenção do sistema. Carlão, vamos aqui acompanhando durante o dia e ver o desfecho dessa situação. Volto com você no estúdio. Obrigado, Félix, pelas informações.